E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação. Hoje eu venho com uma dica muito boa para vocês que estão iniciando na criação. É um vídeo que tem sido cobrado, a questão de vermifugar as aves. O que é que eu faço na criação? Como é feito? Quanto tempo? Então essas perguntas tem se repetido com frequência. E eu estava preparando aqui um vídeo para mostrar para vocês aí, explicar como eu faço na criação, qual é o meu método. Então para iniciar o vídeo eu peço a você que ainda não é inscrito, que está chegando aqui para a queda. Se inscreve no canal, me dá essa forcinha aí para bater os 13 mil inscritos. Falta bem pouquinho galera, então não só assiste, me dá essa força e se inscreve aí no canal. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O que é que o GV usa na criação? Eu uso dois métodos aqui na criação. O primeiro que eu tenho aqui para passar para vocês é a questão da medicação. Existe um medicamento aí nas casas de ração, tanto da linha Vitrim como da Biotrim. Então não fazendo aqui propaganda, qualquer uma das duas serve. Tanto o Biotrim como a Vitrim existe lá na casa de ração. Dependendo da região, acredito que é de 10 a 20 reais. É uma da caixinha verde. Ele tem lá verme e fogo para as aves. Você coloca algumas gotinhas na água, deixa aí durante o dia elas bebendo e lá vem explicando na bula bem direitinho. Então esse é o primeiro processo que eu uso aqui na criação. É a questão da medicação na água. A medicação existe, ela tem para todas as finalidades. Tem para cálcio, ela tem antibiótico, ela tem para vitamínico, ela tem para muda de pena, tem para vernifugar. Então assim, lá tem a linha completa. Aí cabe você analisar o que é que você está precisando. Na verdade o que suas aves estão precisando aí na criação. Para você poder estar comprando o correto e fornecendo para a sua aves. Existe o meu segundo método que é o método natural. É um método também que eu gosto muito de fazer na criação. É usando as folhas de hortelã. Então para quem não sabe, é uma folhinha bem fácil de ser encontrada. Aqui eu comprei um saco por um real. Então um real, é isso mesmo galera, um real. Eu comprei um saco que vai dar para usar durante vários dias. Usa a hortelã, a folhinha. Você pode usar de duas maneiras. Assim como o GV está fornecendo para as aves diretamente. Que vai correr o risco de muitas delas não gostar, não se interessar. E existe o segundo método. Que é você colocar as folhinhas dentro da água. É isso mesmo galera. Coloca as folhinhas dentro da água e deixa aí durante a semana. Que ela vai estar soltando aquele produto dentro da água. Suas aves vão estar bebendo e consumindo. Se você não quiser deixar a semana. Que você tem a prática de trocar água todo dia. Que é o correto. Você coloca a folha durante o dia. Logo seguindo a manhã. Assim que você acordar. Coloca logo a folhinha lá no bebedouro. E deixa aí durante o dia. Quando você for trocar. Coloca uma nova folhinha. Se você não quiser fazer esse método. Pega um recipiente aí. Pega uma garrafazinha. Coloca algumas folhinhas do hortelã. E deixa aí durante 24 horas. Ela demolhe dentro dessa água. E depois é só fornecer a água para as aves. Além de ser um verme fogo. Além de ser um verme fogo. O hortelã. Ele também é um antibiótico natural. Isso daí mesmo galerinha. Um antibiótico natural para as suas aves. Então por isso que eu gosto de estar fornecendo assim. Coloca aqui na gaiola. E deixa aí disponível. Coloca aqui no cantinho da gaiola. Fica aí disponível. Quando as aves necessitarem. Ela vai lá e consome essa folhinha. Então galera. Essa é a dica do canal do GV. É uma dica muito importante. Para quem está começando a criação. Para quem está precisando combater. Fazer. Que sempre é bom galera. Sempre é bom. Você está prevenindo suas aves aí. Deixando elas saudáveis. E com isso você vai ter resultado na sua criação. Aqui é uma das novas. Aqui é uma das minhas tentativas. Na verdade é assim. Até me enganchei aqui na hora de falar. É uma tentativa de formar casal. Aqui é uma tentativa. Esse amarelinho é o macho. Que estava com a alejadinha. E essa daqui é uma fêmea. Que estava com o macho da mesma corzinha dela. Mesma cor. Não muda nada. Então estava tirando aves comum. E eu resolvi modificar. A alejadinha não tira nada. E ela tirando aves comum. Então resolvi. Colocar os dois juntos. Para ver se sai alguma coisa diferente aí. Nessa criação. Lembrando. Que a gaiola. Está sendo bastante útil. Para vocês verem. Deixar as aves bem. Essas mais de idade. Elas já ficam bem quietinhas. Mas os filhotes não. Estou com outro filhote aqui. Que está de castigo na gaiola. Justamente porque estava batendo. Em outros filhotes mais novos que ele. E eu tive que separar. Isolar aqui na gaiola. Para poder. Ele não vir. A machucar os filhotes lá do viveiro. Então como vocês podem ver. A gaiola é muito bom. Para você estar. Evitando brigas. Esses confrontos. Conflitos na verdade. Brigas por caixa. Cruzamento de várias aves. Com a mesma fêmea. Então às vezes tem um macho ali cruzando. Aí vem outro e quer cruzar com ela também. Acaba atrapalhando. E com isso. Os ovos. Acabam não sendo galados. Então quem cria em viveiro. É bom. A questão do manejo. É bom. A questão. Da rapidez. Que você faz ali o trato. Mas em compensação. Quero. Decidir. Fazer uma criação na gaiola. Justamente. Para ver o resultado. Claro. Vai ser bom. Para você que está na dúvida. Aí do outro lado. Está na dúvida. E aí. GV. Gaiola ou viveiro. Então. Estou começando agora. A minha criação em gaiola. A criação em colônia. Não acabou. Eu deixei algumas aves no viveiro. Vai servir. O viveiro. Para estar colocando. Essas aves novas. Vai servir. Para estar colocando. Os filhotes. Tanto as aves. Também mais velhas. Olha. O machinho. Já estava comendo a folhinha. Ali já é o filhote. Que pulou do ninho. Já está aí fora. E aqui é o pai. Já está aí na folhinha. Porque eu estou aqui. Muito próximo dele. Eu vou afastar. Então. Fica aí. Cuidando. Dos filhotes. Um já saiu. Está ali fora. E está aí. O macho. Ele já estava ali. Beliscando a folhinha. E é como eu falo para você. Você fornece na gaiola. Deixa bem à vontade aí. E quando ele tiver a curiosidade. Ele vai lá. E consome. Essa folhinha. Estou me afastando. Para ver se ele desce de novo. Então galerinha. Olha lá. Foi o que eu falei para vocês. As aves. Às vezes. Ela não vai ter. Ela não vai ter o costume. Ela não vai ter. Essa curiosidade. Para estar. Pegando as folhas. Então. Coloca dentro do bebedouro. Deixa 24 horas no recipiente. E depois você vai fornecendo. Eu faço isso daqui. Um dia sim. Um dia não. Durante uma semana aí. Eu já deixo. Durante uma semana. E depois faço no outro mês. E assim vai. Depende de cada criador. O método assim. Cada um tem seu processo. Apenas estou te ensinando. Te indicando. Uma coisa bem simples. Para ser feito aí. E está. Deixando suas aves bem saudáveis. Então. Próximo vídeo. Eu vou estar apresentando. Todas as aves. Que eu separei. Os escolhidos. Olha lá. Já está agarrado na folha. Então é muito bom. Além de ser antibiótico. É um verme fogo. Ótimo. Para as aves. Está ali. Então galerinha. Próximo vídeo. Eu vou apresentar a vocês. Todas as aves. Que eu escolhi. Para fazer. Tentar os casais. Já tem duas aves. Que está com a caixinha. Tanto. É. A branca. Né. Os dois casais brancos. Que eu deixei lá. Junto. É. Eu tomei cismado com ele. Já tem um bom tempo. Eu vi cruzando. Mas tem agora. Nada de ovo. Vou deixar aí. Até esse mês de abril. Final de abril. Não sair nada. Eu vou desfazer o casal. E já vou partir. Para outro. Outro projetinho lá. Porque já tem mais de mês. E até agora. Eu vi cruzando. Mas até agora. Nada de ovo. Então. Tem alguma coisa ali. Que está. Martelando minha cabeça. Aqui. Eu vou estar passando para vocês. Como eu falei. Tem duas aves. Que já está. Eram duas aves. Tanta a branca. Que não teve nada ainda. Não teve desgaste. E outra femezinha. Que estava no viveiro. Que também. Ela já estava em descanso. Há um bom tempo. Então. Coloquei a caixinha. Eu formei o casal. Da outra femezinha. Com o macho. Que estava com essa. Que estava com ela. O macho. Eu senti uma leve atração. Da femezinha por ele. No viveiro. Porque eu observando. E resolvi colocar junto. E acabou. Que quando eu coloquei. Quando eu dei as costas. Já estavam cruzando. Então. Cruzamento. Alguns dias. Ovos. Botei já a caixinha lá. E bora ver. Se a gente tira algum resultado. Interessante com eles. Estou percebendo. Que não está tendo briga. Então quando eu colocar a caixinha. Que a fêmea ficar atraída. Pela caixa. Para colocar. Aí vai ser mais fácil. De identificar. Quais vão dar certo. Quais vão ser casais. E quais eu vou ter que. Mudar aí. E tentar outro método. Aí ó. É um macho bem. É um macho lindo. Deixa eu dar aqui. Esse amarelinho ó. Com a fêmea aí. Um belo exemplar aí. Esse casalzinho aí. Pode me dar um resultado. Muito bom aí. E aqui está um macho. Um filhotinho pulou. Está ali já. O outro está aqui ó. E o macho está aí. No seu trabalho aí. É. Cuidando bem dos filhotes. Então é isso galerinha. Espero que vocês. Gostem de mais um conteúdo aí. Mais uma dica do canal do GV. Espero estar ajudando. A você aí. Que está iniciando na criação. Que assim. É o que eu. Preservo aqui no meu canal. É isso. É estar ajudando. Realmente. Quem está. Iniciando. E está levando. Um manejo. E o ideal assim. De como você está fazendo. Na sua criação. Claro. Existem vários processos. Não estou aqui. Nunca falei que eu sei de tudo. Pelo contrário. Aquele que fala. Que sabe de tudo. Na verdade. Ele não sabe de nada. Então. Eu estou aqui. Há. Sempre para estar aprendendo. Tanto é. Que eu sempre. Dou ouvidos. É. Analiso ali as mensagens. Vejo o que vocês estão me falando. Se está certo. Está errado. Então. Sempre eu estou ali de olho. As vezes não dá para responder. Muita mensagem. Mas sempre eu dou uma olhadinha rápida. Pelo celular aqui. Mesmo no trampo ali. Eu estou ali olhando. E vou analisando. Os comentários de vocês. Como daqui do forro. Eu não me preocupo muito. Com a questão. Se vai desgastar ou não. Esse forro galera. Porque eu tenho aqui. No quartinho aqui. Esse quartinho que está aqui do lado. Eu tenho aí. Como é que se chama. Eu tenho um zinco. Que é bem mais resistente. Que esse daqui. Isso aqui é de conserva. É uma coisa de sardinha. De atum. Uma coisa de conserva. Que eles abrem. E fazem esse forro. Então isso daqui. Para mim. É uma coisa temporária. Não estou preocupado. Com a questão disso daqui. Justamente. Porque eu estou. Asegurado. Com o zinco. Que tem no quartinho aí. Eu tenho muito zinco aí. Guardado. Então. A qualquer momento. Que desgastar isso daqui. Eu vou e coloco o zinco. Que é bem resistente. Tanto é que se usa nas calhas. Então. É. Por isso que eu não mexi ainda. Está entendendo galerinha. Então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. E lembrem. Não percam os próximos vídeos. Vem coisa boa por aí. Vem ótimas dicas. Vou mostrar para vocês. Todos os meus casais. Vou falar. O que é que eu estou achando. Uma comparação da gaiola. Então. Não perde. Vem muita dica boa. Para quem realmente está na dúvida. O que se fazer. O que vai fazer. Então. Fiquem ligados aí. No canal do GV. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir.